Eu não consigo terminar, alabar, é dar, você vai cumprir aquele propósito, alabar a sua que não conseguiu, é, salta das peças que esse ano, vai te pegar sentado lá reclamando, chorando, ele vai te pegar de joelho dobrado, com uma adoração na boca, com lágrima nos olhos, só quem é espiritual, só quem é do céu, é, na placa, a porta vai abrir, a doença vai sair, o inferno vai recuar, eu tô sentindo graça, é lá, Deus que encheu, olha aí quem pega, quem pega é só o chão, quem pega, 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 pega no seu lado, pega, Deus tá visitando essa guerra, Deus tá visitando essa guerra, Deus tá dizendo, aqui é pra tua alma, é o meu coração, é o meu missão, E eu digo pra ti, tô entrando, com espada, de justiça, de justiça, de justiça, levanta a prova, meu irmão, levanta a prova, as voltas do inferno, elas precisam,